O que foi, mano? Já tá querendo desaframar, já! Luiz, você tá bem, mano? Meu Deus! Ô, mano, o que tá acontecendo, velho? Ô, Will! Fala pra gente, fala... Ô, Will! O que tá acontecendo? Hã? Luiz, você tá bem, Will? Ô, mano... Mano do céu... O que tá acontecendo, mano? O que você tá fazendo dele derrado aqui, mano? Hã? Para pra gente! Fui. Hã? Mano, ninguém nunca entrou aí, velho. Nessa parte da casa eu nem controlo. Não foi trancado desde sempre. Desde sempre a porta da casa. Ô, 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 ô. Sai daí, Will! Não entra aí, rapaz! Não entra aí, mano! Porra! O que eu tô acontecendo aqui, ó? Tem o que aí, mano? Esse é o rosto de novo, rapaziada. Vai começar... Saca a arma, saca a arma, Samir. Carma, você tá vendo? De novo, rapaziada. Se prepara, cara. Tem algum sal, alguma coisa pra nós jogar aí, ó? Meu Deus do céu, velho. Ô, 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 ô. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Mano, Renato. Você tá bem, mano? Vai se transformar, velho. Ele é o quê? Vai se transformar, velho. Não, mano, aqui em casa, mano. Aqui em casa, não, mano. Você não acredita. Onde vai ser o seu irmão? Ah, não, velho. Ah, não, Samir, o que a gente faz, cara? Caramba, do céu, velho. Deixa eu dar. Você vai atrás dele? Tu não vai. Fica muito cuidado, mano. Não te quitar. Cuidado, onde você vai, Renato? Onde você vai, Renato? Renato, onde você vai, Renato? Mano. Não, 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 mano. Não, 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 mano. Cuidado com ela. Olha lá, olha lá, mano. Olha lá, velho. Oi, você tá vendo? Oxe. Não, onde que ele tá indo, velho? Não, onde que ele tá indo, mano? O que ele tá fazendo, velho? Ô, mano. Ele tá vendo o... Fazer com a bola, mano. Ô, mano, com a bola, velho. A gente tem que conseguir. Mano. É a criatura, velho. Esse que você chamou. Olha lá, velho. Esse que você chamou, velho. Não, 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 velho. Que sabe que é aquilo, velho. Esse que você chamou, mano. Olha lá, velho. Mano. Nossa, velho. Olha lá, velho. Vai, vai, vai. Mano, o que a gente faz aí? Não sei o que eu faço, mano. Não sei o que eu faço, galera. Mano, eu vou embora, mano. Ah, não sei o que eu faço. Olha lá. Mano. Olha lá, velho. Olha lá, velho. Não, 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 mano. Cuidado, Renato. Cuidado, Renato. Dá a mão pra mão, mano. Mano, 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 mano. Não, mano. Mano, ele virou a criatura, velho. Ele virou a criatura, velho. O que a gente vai fazer, mano? Pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de Deus, velho. E agora, mano? Eu não sei o que a gente faz, mano. Vai, você! Eu vou pegar o ceifador. Mano. Mano. Ele falou que vai pegar o ceifador. Ele falou que vai pegar o ceifador, mano. E agora, mano? O que vai pegar o ceifador, galera? Não sei. Ele vai pegar o ceifador, galera. Oh, oh. O ceifador tá aqui, velho. Mano. Tá lá, velho. O ceifador tá ali. Pelo amor de Deus, cara. Olha, ele tá ali, ó. Olha, mano. Oh. Mano. Ué, ué, ué. É louco. É o ceifador, galera. É o ceifador, velho. É o ceifador, velho. E agora, mano? A criatura, é o criatura. Tá tipo, amor de Deus. Tá cercado, mano. Mano, o ceifador tá cercado ali, velho. Tá cercado, velho. Mano, não viu, velho. Mano, o que a gente faz aí? O que a gente faz aí? O que a gente faz aí? Eu não sei, velho. Mano, a gente precisa de ajuda. A gente precisa de ajuda, mano. De alguém, velho. Eu não sei o que a gente faz aí. O ceifador tá aqui, Renatinho. A gente precisa de uma ajuda. Olha o ceifador. Eu não sei o que a gente faz agora, velho. Mano, vamos ver se ele tá aqui. Vamos ver se ele tá aqui. Vem, vem, vem. Vem pra cá. Vem pra cá. Vamos ver se ele tá acabando pra cá. Meu Deus do céu, mano. Olha, fica só um salto, uma coisa, Luan. Olha, mano. Fica só um salto, uma coisa, mano. Vai ter que limitar. Acabou o sal, mano. O Luiz queria abrir aqui, mano. Vai ter alguma coisa aqui. A nossa lá, também. Não tem nada. Aqui, um sal, nada. Você está realizando o portal? Não tem, mano. Acabou o sal, mano. Acabou. Esse aqui, não é, mano. Não é, isso aí não é, não é, não é. Acabou, olha lá, os dois potes. Os dois potes estão vazios, mano. A galera tem que fazer alguma coisa, né? E agora, mano? Como é que ele... Tamo lascado, velho. E agora, mano? Ele tá se desolvando. O safador tá lá, mano. Vamos atender. Vamos. Tamo lascado, velho. Tamo lascado, velho. E agora, mano? Primeira ação, tu. Eu tenho que tirar a tua casa. Eu tenho que tirar a tua casa. Eu tenho que fazer alguma coisa, velho. Eu tenho que tirar a tua casa. Sai, 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 sai. Ei, caramba. Vai, eu vou fechar a porta aqui. Sai daí, mano. Fecha aí, fecha aí. Fecha aí. Não, o Lua tá lá, velho. 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 O Lua. O Lua. Mano. Olha a força que tem wheels aí. Aqui, ele faz, cara. Sai de perto, ele vai vir atrás de mim. Fazer pra cacadilho, mano. O Lua, eu não sei o que faz mais, velho. Eu não sei o que mais a gente faz, cara. A bruxa, a bruxa, a bruxa. Por quê? Vocês ouviram quem falou? Você ouviram? Vai tudo de nós, vai tudo de nós, cara. Vai tudo de amor. O Lua. Foi pro amor, ó. Pra cá, pra cá. Vem. Pra lá, vamos, 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 vamos. A gente vai atrás do surfador? A gente vai atrás do surfador? Lua. A gente vai atrás do surfador? Lua, como que eu deixo isso acontecer? Aqui é um portal, puxa. A oficina é um portal. É por isso que tem tanta criatura parecida. O que foi, da Tinha? O que foi, mano? Você tá bem, mano? Oi, meu dia, tá aqui, Lua. Aqui, Lua. Ele tá aqui. Olha lá. Olha lá. Olha lá, ele vai ter sentido a presença dele, ó. Por que ele fez isso acontecer? Ele fez isso acontecer. Por que ele tá... O que que tá acontecendo com ele? Esse poder não é dele. Hã? Ele tá se corrompindo. É? Não, velho, eu não sei mais. Wills! Ele tá com uma força imaginável, cara. Ele tá com uma força... Wills, é que ele tá com o cajado. Ele tá com a foice. Ele tá com uma força imaginável, né? Como isso aconteceu? Como ele pegou a foice? Wills, é que ele tá com a foice. E eu vou ficar lá dentro. Por que que ele tá com a foice? Porque eu queria que ele tá com a foice. É a caixa? Sim, Wills. Ele quer a caixa? Sim. Mas não pode deixar ele pegar a caixa. Não, não pode deixar ele pegar a caixa. Mas eu vou distrair ele. Vou levar pra dentro. E vocês vão pegá-lo, entendeu? Tá. Deixa comigo. Então você vai entregar... Você vai querer... Vai ser uma isca? Vai ser uma isca. Uma isca? Vai ser... Você tem certeza disso? Não. Vai ser perigoso. Mas eu não sei. Eu confio em vocês. Eu não sei o que pode acontecer, Lua. Mas eu confio em vocês. Vocês vão dar um jeito. Eu vou usar o poder que eu tenho. Pra tentar... Barrar ele. Pra tentar bloquear a energia dele. Mas não pode de maneira nenhuma deixar ele pegar essa caixa. Mano do céu, velho. Nossa, velho. Ele pode achar que ele vai pegar a caixa, mas ele não vai. Não pode deixar ele pegar a caixa, cara. É isso. Vamos fazer alguma maneira de nós... Eu não consigo pensar em outra coisa. Talvez você não sou isso mesmo. É. Vamos tentar fazer alguma coisa que ela... Vem. Cuidado, tio. Cuidado. Mano. Cuidado, bruxo. Fica aqui. Bruxo, vai sozinha, bruxo. Não vai sozinha, não. Mano. Vai sozinha. Cuidado, mano. Cuidado, Samir. Amor de Deus, cuidado. Bruxo. Mano, tio. O barulho não deu. Cuidado, velho. Cuidado, velho. Cuidado. É o surfador, bruxo. É o surfador, bruxo. Meu Deus, eu sei o que a gente vai fazer agora, bruxo, velho. O que a gente vai fazer agora, bruxo, velho? Ó, ó. Bruxa, cara, tem um tempo, velho. Ela tá correndo risco ali de morte, velho. Bruxa. Ô, ô, ô. Acertou ele, acertou ele. Edu, ele é meu negócio. Ô, louco, meu. Pra cá. Ah, a boca dele, velho. A boca dele, velho. Meu, 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 meu. Bruxa, disse, velho. Acho que tá fazendo muito, ó, bruxa. Vai conseguir, mano. Deixa ele chegar. A criatura, a criatura vai pegar a caixa. Não, ele tá melhor, mano. Bruxa, você conseguiu, bruxa. Ele tá machucado, ele tá machucado, gente. Você conseguiu, bruxa. A caixa, a caixa tá com poder. Ela vai tentar pegar a caixa, mas não vai conseguir. Soi com a Nora. Muito melhor. Nora, achei. Ei, na mão. Acorda, Lu. Não se renda. Tá melhor, mano? Não se renda. Ela vai vir atrás da caixa. Ela vai vir atrás da caixa, mas não vai conseguir. Cara, sai. Você não vai poder dar vinho de novo? Você voltou, mano? Mano, você voltou, mano. Tá louco, tá cheio de sangue, rapaz? Olha, tá ligado, tá louco. Eu peguei, mano. Você lutou pra morte, mano. O que que é aquilo? Estou em volta. Você lutou, olha. É a força, mano. A caixa agora tá com força. Ele tentou vir atrás. E até desencorporou. Ela sonhou, mano. Tua boca tá cheia de sangue, rapaz? Tua boca tá cheia de sangue, mano. Passa, mano, a boca. Você vê? Isso não conseguiu ganhar, velho. Porra, do céu, a sorte. O que que você tá sentindo? O que que você tá sentindo? Você maquiou o voo também? O que aconteceu? Eu mordi. Ah? Cara do céu, eu creio que eu tava com a louca. Não, velho. Não, chega. Vamos, vamos. Segura essa caixa. Obrigado. A caixa. Vai ficar comigo, meu sério. Agora a gente tem que fazer da próxima vez aqui. Eu vou ficar sozinha, vocês vão se esconder. Aham. Nós precisamos abrir um portal. Aham? Não, portal agora não. Ele tá voltando em si agora. Tá voltando em si agora. Não, sem portal. Não vai pro portal. Puta machucada. As coisas que podem sair de lá são mais coisas. Coisas que a gente não pode controlar. As coisas que aparecem aqui agora, a gente vai tentar abarrar. Isso aqui é uma força que vai vir aqui lá. Isso aqui é uma igreja agora. Cara, isso aqui é uma igreja agora. Você tem que pegar algo. Oh, oh, oh. Oh, lá fora. Nossa, tu doa. Toma um barulho nessa casa na igreja. Isso daqui é um barulho nessa casa na igreja. Aham, deixa eu tirar uma igreja agora. Claro, não é um barulho nessa casa na igreja. Aham, deixa eu tirar uma igreja agora. Aham, deixa eu tirar uma igreja agora. Agora eu vi fazer uma igreja agora. Obrigado.